Filipe, escolha sempre o respeito, respeite a Ana com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua vida. Ana e respeite o Filipe, ele é o marido que Deus te deu, ame-o profundamente, escolham sempre as boas ações, escolher o bem é a melhor solução para tudo na vida, escolham as boas ações diante dos dias maus, quando os dias maus sobrevierem sobre o casamento de vocês, escolham as boas ações, as boas palavras, o sorriso, escolham o carinho, escolham o companheirismo, escolham as melhores coisas que Deus colocou na vida de vocês e que os fazem brilhar, coloquem os dons de vocês à disposição um do outro. Música E você é minha Meu coração Beats for you A casa Can hold The love that we own Every time You fall From grace To your knees I'll wait patiently For you I will Forever And always Put you before me To the end Of time But until I am To my last breath Frozen Oh I am Yours And you are mine Someday Someday We'll see Forever Means My love Someday We'll see Forever Means My love My love Someday We'll see Forever Means My love I am I am I am I am And always Put you Before me To the end Of time To the end To the end To the end